Salve rapaziada, essa é a Carol, esse aqui é o Talha, eu sou o Chorão do Chalebral, nós somos abusados, né amor? Skate na boa, skate na veia, skate na mente e no coração. O Chorão do Chorão O Chorão do Chorão Boa noite Taroba, boa noite a todos nossos amigos e internautas, bem vindos a mais um Black TV, já gostaria de dizer um oi aqui pra galera, Dr. Silveirinha, Isaura, Telenauta, Viviane, Canavarro, mais todo o pessoal da linha direta, sejam todos bem vindos. Boa Mar, hoje o chicote de festa a bicha vai pegar, ousados, abusados, banda de reggae urbano, Maracamanca, é de tirar os óculos, caramba, manda muitíssimo bem rapaziada do reggae, ó, caraca, demais, Gabriel, Consumen, Ed Moraes, Anderson Café, Ives Raymond, Barassaba, João Leão, daí na área, banda de reggae urbano, na Maracamanca, eu disse pra parar! Parou! Essa não foi convidável, que tudo ao vivo é aquela loucidade total. É um prazer imenso ter essa grande banda de reggae na área. Mestre Gabriel Gonzo Man, um dos fundadores da banda, falando que estava digníssimo há 12 anos. Meu, não é brincadeira, hein? CDs, pés do chão, segundo CD, reggae urbano. Tem muita novidade, essa rapaziada tem revolucionando o reggae, um reggae da pesada, mandando boas ideias e trocando mó astal com a rapaziada. A minha visão vai ter vocês aqui no nosso programa. Boa noite. Obrigado, obrigado a vocês. Yes, obrigado a vocês. Começando então com o Gabriel Gonzo Man, o vocal. Gabriel Man, tudo bem com você, my friend? Tudo ótimo. Tá. Ed Moraes, batera. Ah, você é abusado. Anderson Café, profissionista. É você, o Gabriel Man. Ives Raymond, o guitarra. Abusado. Fathers, Saba Man, o baixista. E João Leão, que tem a combinação aí, né? João Leão Man. Legal Man. Banda Paulistana. Volta a feita também. É muita emoção nessa hora. Banda Paulistana, 12 anos de existência. Fala um pouquinho mais, mestre. Como foi o início dessa banda? A formação é a mesma dos 12 anos ou a formação nova? Não, tipo... Eu sou o remanescente aí, eu sou o pioneiro da parada. É. E... Nesses 12 anos já passaram muita gente, mas... Eu acho que a formação que realmente vingou, assim, que a gente conseguiu fazer um trabalho e consistente, essa galera aqui, meus brothers e tal. E... Nesse período, nesse período, a gente teve várias coisas que aconteceram, entrou tecladista, saiu o tecladista, entrou o baixista, saiu o baixista e tal. Mas o mais importante que foi que a gente conseguiu manter, né, essa coisa da música sempre indo, né? E foi bem legal, assim. Legal, mestre. Fala um pouquinho mais do seu segundo CD, o Reg Urbano. Que vocês lançaram o Reg Urbano, que é bem bacana. Fala um pouquinho mais desse CD, amigo. Bem, o Reg Urbano é, tipo assim, quando eu conheci a galera aqui, cada um vem de uma região, cada um vem de um lado, né? Cada um tem uma história, né? E... Nessa questão de cada um tem uma história, cada um também gosta de alguma coisa, de um gênero musical diferente. Então, tipo, nós temos os metaleiros aqui da banda, né? Que gostam de Dream Theater, caramba. Tem o Corrozeiro, tem o Solmé aqui no baixo e tem o Bossa Nova, nosso querido João Leão. Que é o Bossa Nova e eu sou o maloqueiro da parada. Então eu falei assim, meu, será que dá pra gente juntar essa galera e fazer um reggae? E a galera falou assim, vamos lá. Aí vieram na fé comigo e agora estamos todos juntos aqui fazendo negócio. E o Reg Urbano é exatamente essa história de juntar essa galera, cada um de uma região, cada um de um pensamento diferente e fazer um som diferente em São Paulo. Como a gente, eu tinha já o trabalho de reggae, o Pés no Chão, e a gente decidiu mesclar coisas mais paulistanas, tipo, porque tem essa coisa de ser cosmopolita aqui, a cidade, de ter várias referências, várias tribos, vários jeitos de pensar a música. Então a gente decidiu juntar nesse trabalho, sintetizar nesse trabalho, exatamente isso. Essa coisa do heavy metal, do hardcore, né? A galera também anda de skate aqui e eu também sou um frustrado, porque eu nunca consegui andar de skate. E juntamos o samba, juntamos o hip hop, pra justamente ter essa coisa, dessas referências de São Paulo em serviço do nosso som. E deixamos o reggae como base, né? E, mas como que foi essa rapaziada totalmente ecléticos, um diferente, um guitarra que é rock and roll total, o outro já é o lado mais, a percussão mais mariana, uma coisa mais tranquila. Como que foi essa fusão pra rapaziada captar essa energia do reggae? Ah, meu, chicote tá bom. Foi tenso. Foi tenso o negócio, mas foi legal. Tipo, a gente ficou mais ou menos uns dois anos. Três anos. Três anos. Dois a três anos. Dois a três anos ensaiando. Em estúdio. Em estúdio. A gente tirou mais ou menos uma base de uns 70 cover aí. Caracas, cara. Pra todo mundo pegar a manha. E, tipo, às vezes eu falava com o Andran, assim, como ele tocava rock and roll, falava assim, não, ele tá errado. Não, eu tô fazendo certo, cara. Não, mas tá errado, velho. E, tipo, tinha os nuances. O reggae tem muito esse negócio do swing, do balanço. Essa coisa que vem, né? A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade no começo e depois, agora também tem a oportunidade de ter um músico muito respeitado, assim, na cena reggae, Que é o gesto da Conceição, que ele é lá do Maranhão. E ele me passou a... Como que é a mecânica, né? A engrenagem de como funciona o reggae e tal. E eu tive, né, que passando uns pouquinho pra galera, que eu também tava aprendendo. E, mas no final das contas, todo mundo interagiu, assim. E acho que é essa coisa do reggae que é realmente essa coisa social, né? A gente tem um dependido do outro aqui pro negócio sair. Legal, né? Isso é. Fundamental, assim. Boa. Mil graus, participem de suas dúvidas, mandem perguntas. Hoje o nosso Back TV recebe esses ilustres convidados. Ousados, abusados, hein, doutora Marisa? Com certeza. É a galera que não para de chegar. Até a Thalita fala. Banda que está com tudo. Amo vocês. Beijos, maridão. Mas manda tudo já de olho, já. As delegadas estão dando mole, né? Chegou mais uma galera aqui de peso. Adriano Rutz, a Ká, a Thalita, o Vinícius. E o Vinícius já tem uma pergunta. Ele pergunta como começou a banda, que foi o que vocês estavam falando agora há pouco, né? E vocês pretendem tocar em todo o Brasil ou só em São Paulo? Bem, começou a banda a gente já meio que falou assim. Foi eu, comecei em 98, com um trabalho e fui passando, passando. Eu acho que depois de em 2003, a gente começou realmente esse trabalho com o grupo aqui. E ficamos, já estamos quase sete anos, né? Sete anos aí tocando. Bem, nossa pretensão realmente é tocar em todos os lugares. Quem tiver afim é só entrar no nosso site e convidar que a gente vai. Legal, bom, então contratar essa rapaziada tá fácil. 5511-9702-3139, fala com o Gabriel Gonzo Man. Ou Ed Moraes, 5511-9867-5010. Repita, 9867-5010-5511, que é o grande Ed Moraes. Ou Gabriel Gonzo, 5511-9702-3139. Mas vai estar aqui anotando, já mandando, já para o rapazão que contratar. Qualquer parte do planeta é bom, né rapaziada? Ah, com certeza, até fora do planeta. Se tiver condição, a gente vai. Só arrumar um busão espacial e a gente vai. Terrível. Anderson Café, como que é tocar com o mestre? Foi muito complicado no começo? Foi abusado? Não, não toca aqui, não toca ali, não toca aqui, não toca aqui, não toca lá. Não toca aqui. Brincadeira, eu tomei que o mestre ali é batuta. Primeiramente é sensacional, porque ele me achou num estacionamento batendo. Ferro, ferro, ferro. Olha, acompanhado do senhor Ed Moraes. Inclusive tinha um amigo nosso, Peter Mesquita, fascista também, né? Que tocava comigo e me apresentou a rapaziada. Aí com o tempo a minha banda de forró acabou e eu fiquei um ano parado. E comentava com a minha mãe, tô com vontade de tocar e não tenho uma proposta. Até que um dia o Peter, eu passei na casa do Peter pra dar uma louca pra ver como estavam as coisas. Ele chegou e falou, ó, tô fazendo um trabalho com o Bonzo. Lembra? Lembro, quando ele mostrou o Pés no Chão. De primeiro momento, quando eu ouvi, eu falei, opa, esse reggae é diferente, né? Tem um balanço. Se você quiser, amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aí pra ensaiar. O que aconteceu? Fui pra casa e fiquei, sei lá, beleza. Peguei minhas coisas e apareci no ensaio e daí por diante. Estou na banda, né? Apesar da questão que eu vi numa coisa mais rítmica, mais dançante, que é o forró. No começo foi meio complicado, no fim, nem a vertente do reggae. Mas aos poucos, com a lição da galera e tanto do Bonzo, eu acabei me adaptando. E com o senhor Gerson da Conceição também. Boa. Grande banda Maraca, obrigado. Manda Inder House aqui no nosso Black TV. E o último a entrar foi o João Leão, né? João Leão foi o último a entrar. João Leão. João, como que foi o teste pra entrar nessa banda? Bom, eu conhecia o Fares, o baixíssimo. Tinha tocado com ele já. E foi numa época muito decisiva da minha vida, essa coisa de entrar na banda. Tava decidindo seguir a música pra valer mesmo, assim. E aí veio o convite e eu não tava acostumado a tocar reggae, né? Eu sempre estudei bossa nova, sempre estudei jazz, tocava piano. E então foi um processo de simplificação aí, de notas e de ritmos, que é uma coisa muito complicada, às vezes. Pra você simplificar é mais difícil do que complicar, né? E... mas fui adaptando e hoje em dia eu gosto de reggae tanto quanto de outras coisas. E já gravo outras coisas de reggae também. E tô nesse caminho por causa do mestre aí. Legal. Que me deu o caminho. Grande Gabriel, né? Não pode ter uma pergunta demais aqui no nosso Black TV. Doutora Marisa, que a gente lê. É verdade. Antes a Anika manda um recadinho. Vocês são só demais. Dizer que amo vocês é pouco. Obrigado. E o Adriano Rutz faz uma pergunta. Vocês acham que as raízes do reggae estão sendo perdidas ao longo do tempo? O verdadeiro reggae, o que combate o sistema e a Babilônia, está acabando? Eu não digo que está acabando, assim. Eu acho que, tipo, a gente... Eu percebo que a galera tem duas vertentes. Tem vertentes diferentes dentro do reggae. Tem a galera que faz uma coisa um pouco mais comercial. E tem a galera que faz um som mais voltado às raízes mesmo do Rastafari e tal. Mas eu vejo que agora existe... Em 98 eu vi uma coisa meio obscura, assim, e tal. Mas agora eu vejo que a galera está realmente voltando à pureza da coisa, assim. Tem muita galera fazendo som rasta mesmo com os preceitos da fastalarismo, sabe? A galera não come, tem a dieta certa, a dieta A, então não bebe e tal, essas coisas. E tem outra vertente. Ah, eu acho que o que está nas grandes mídias, principalmente esse coisa mais comercial, acaba afastando um pouquinho realmente da origem do reggae. E eu vejo, até quando essa coisa de ter 70 covers para tirar e tal, foi muito justamente para a gente conseguir pegar essa coisa do balanço, do swing, entendeu? Do groove, que a gente fala. Do groove do reggae. Que ele é diferencial, ele é caribenho, né, meu? É uma dança, né? Então eu acho que, por exemplo, a galera aqui em Sampa não entende que o reggae é para dançar junto, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que tem que ter esse ato. É uma dança, é um flerte, é um monte de coisa junto, entendeu? É um mantra. Então, tipo, a questão social é uma coisa que precisa... Eu acho que todo mundo tem algo a dizer. Todo mundo consegue ter um pensamento e quer expor. E a música reggae faz isso, entendeu? Ela faz com que você tenha um outro tipo de visão do mundo. Que você consiga enxergar o mundo de uma maneira mais tranquila, né? Até mesmo, por mais que a gente acelere o reggae, ele ainda é suave. Ele ainda é uma coisa... Não é aquela coisa... Tu, 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 sabe? É uma coisa que vai na tranquilidade. Então, eu acho que agora a galera está começando a ter uma cena forte. Uma cena bem forte desse novo reggae. Principalmente aqui em Sampa, assim, eu percebo. Tem várias outras parceiras. Inclusive outras vertentes. Eu acho que em várias vertentes do reggae a gente vê desenvolvimento, sabe? Gente nova surgindo e gente muito boa no dub. No dancehall. No do raga, do dancehall. Eu acho que tem diversas vertentes do reggae que estão florescendo aí. É só a questão da galera procurar mesmo e que acha. O SCAR, o SCAR está bombando, entendeu? Os dubbies, os sound systems, a galera estão fazendo. Então, quer dizer, a cena está legal. Eu acho que falta espaço. Falta organização. Falta alguém que organize isso de melhor. Mas que a cena está bombando, tá. Boa, mestre. Maracamanga! Reggae in the house. Reggae na veia. Marisa, não faça a pergunta. Está demais hoje no nosso Vectv. É verdade. Galera, não fica intimidada. Não mande só pela Linha Direta. Entra no chat também, porque é legal. Você pode estar mandando perguntas e participar, ver quem está se inteirando ou não. Mas tem um recado aqui do Fares Pai. Que fala, esses mandos são demais. Uma orgulho de vocês, que são todos meus filhos. Oh, é legal, né? Seu Fares. Pois não. E você se pergunta, aonde comprar o CD? Bem, manda um e-mail para a gente lá no maracamanga.com.br.gmail. Ou mais space. Ou mais space. Pode baixar gratuito também. É, se quiser baixar, é só entrar lá no site www.maispace.com.br.gmail.com.br.gm. Baixa os dois CDs. E a gente está com a CD. Vai ter um cdzinho em casa. Vai ter uma coisa que vai se pegar. Abrir. Tá aqui. Essa energia que é legal. É que a gente, por exemplo, o primeiro CD, a gente ainda tem uma coisa mais de encarte assim. Bonitinho. A gente investiu nesse nessa linha. nessa segunda etapa da banda a gente decidiu tentar meio essa coisa virtual mesmo assim uma por questão de custo uma por questão de logística logística então tipo assim eu acho que fica mais fácil para a galera conhecendo ação através do site e a gente está com esse conceito de recicla essa idéia eu baixe e espalhe não é um tipo vai lá no 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 uma space baixo cd e vai distribuindo para a galera e por conta também do conceito que a gente deu nesse regra urbano que essa questão do carro cedo puxador de carroça que é essa questão de um cara que vai passando e vai pegando as coisas e vai e vai transitando né mercadorias e as pessoas meio que descartam e aquilo pode se tornar arte ea gente tem essa idéia também com a gente entendeu mas se quiser o cd é só entrar no site lá ou pelo telefone que já falaram ea gente disponibiliza e-mailzinho a gente tem mandado de paz só para não esquecer 5 5 11 9 7 0 2 3 1 3 9 ou 5 5 11 9 8 meia 7 50 10 ou de som então para de regra urbana sem palavras maracamanca mil graus de bola rapaziada vovó de ouro com soma pesada toca nega toca nega é não é o mestre comanda né pode ser no finalzinho a gente pode tocar alguma do regra urbano que é o carro chefe legal é e aí Let's play A minha mente pegar, pegar, pegar Sem vacilo, sem vacilo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Sim, verdade, mas cê tá ligado Não tô na área De barriga cheia de olho da sua migalha Mas deixa eu sorrir em seu confete No cano, o sexo faz sua cabeça Tem desierto dos manos Com um pouco o barulho que rola O protesto, asa de rola Essa coxa desalbada nunca vai se for bem Sinto o clube, malandro, sinto o clube Não adianta vacilar nesse mundão O reggae, o bando, pulsa, cara, pulsa, cai no chão Não adianta vacilar nesse mundão O reggae, o bando, pulsa, cara, pulsa, cai no chão Sinto o clube, malandro, sinto o clube Sinto o clube, malandro, sinto o clube Eu não consigo entender Porque eu te dei a mão Eu seguizo o mundo inteiro Sem mandar de camarada Mas o seu cano perder agora Eu vi meu lado sem lugar Não defende É na batalha que cê vê quem é quem E acredita e segue firme Levando a mordoada Porque se esquiva na maior calabada Eu já copia de sangue Vou subindo e faz o que passou, passou E com a amiga nunca mais vai E com os guerreiros em alerta E gente brincando Achando tanto uma festa E com o cabra, a data da rouvadeira Multima é a nação Que vamos brigir por essa zoeira O reggae, o bando, pulsa, cara, pulsa, cara, pulsa, cai no chão Não adianta vacilar nesse langururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururbururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São os ovinhos, os ovinhos da perna. Tem um chupalhinho aqui. Olha que legal, cara. E é para dar um apoio à minha mão direita. É um guiso, mas a mão ganha e a sua mãe continua. É isso, praticamente. Boa, vamos para a última rodada de perguntas. O meu está chegando para o nosso programa, tem muita gente chegando aqui na área, mas quero dar um toque e vamos direcionar todas as perguntas para a galera. Vocês podem entrar no MySpace, no Mandate, ou no Irkut, e mandar as perguntas aqui, redirecionadas. Não é, Marisa? Claro, porque aqui o Maraca Manca está na era digitalizada. Então, vocês podem estar encontrando eles através do twitter.com barra Maraca Manca. No Facebook é Maraca Manca. No YouTube você pode achar vídeo deles por Maraca Manca. E também tem o Face, Twitter, MySpace. No MySpace tem a agenda de show sempre atualizada. Respondendo aqui para o Henrique, que estava perguntando como é que andava a agenda de shows. E aí vocês podem estar encontrando sempre super fácil. O Maraca Manca não tem erro, só tem eles. Lembrando, claro, o número de telefone para assessoria. Tem o Gabriel Bonzo, 9702-3139-1111. 5511? 5511. E os meninos, a partir de hoje, vão ficar ainda mais internacionalmente conhecidos. Boa. Andy Moraes, 5511-9867-5010. E não esquecer a dica que eles deixaram. Baixe e espalhe. Recicla essa ideia, baixe e espalhe. Boa. E mandar também um e-mail para a rapaziada maracamanca.gmail.com. Toca uma ideia, estamos tomando de reggae. Quer saber mais sobre a rapaziada, meu? Os mestres estão para responder a tudo e a todos sem papas na língua, né doutora? Com certeza. Mais perguntas para finalizar? Gente, tem várias perguntas aqui, mas infelizmente o nosso horário chegou ao fim. Eu vou pedir para vocês direcionarem todas essas perguntas, dúvidas e sugestões para o MySpace ou para o e-mail que é maracamanca.gmail.com. Boa. E tem outra pergunta aqui. Você já tocou na Bahia? Ainda não. Ainda não. Por favor, então, contrate a banda para tocar na Bahia, que as pessoas vão dar pesada, né? A gente solicita muito, a gente pede. Legal, amigos. Você acha que não finalizou o nosso programa? Eu quero que você faça uma música, por favor, para a gente finalizar em tão bonito o nosso programa. Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. Essa daqui tem a vibe do reggae maranhense misturado com a sampa. E essa daqui é para dançar. Quem quiser dançar é só pegar a nega que está aí do seu lado aí. Afasta a cadeira. Afasta a cadeira, a mesa e começa o groove. Começa o groove. Vamos lá. A nega que me te aleluia, eu quero me. Contar não deixo de amar, você não deixe de mim. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Amar são sete anjos na praia, canto nas sereias, papo a cor da nação, a criança da marea. Vem dizer, oh nega, vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, nega Vem, vem, nega Vem, vem, nega Vem, vem, nega Vem, nega o Henrique fala sempre quando o programa é bom, acaba rápido aí o Marcos concorda pode crer, é o maior som aí a Thalita fala parabéns ao programa, obrigada por acreditar e incentivar nossas raízes parabéns e que tenham muita iluminação e paz sempre aí parabéns Maracamanca, o André Lourenço fala, aí fala que os caras são bons demais aí o pessoal aqui pede pro guitarrista tirar um som fazer uma brincadeirinha antes de acabar pra finalizar então um solinho de guitarra, pra finalizar o programa pra finalizar o Black e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Sem desfile